Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Somos testemunhas do ressuscitado, que nos dá a conhecer os caminhos da vida e nos cerca de alegria, expulsando todo medo. Peçamos seu auxílio para que caminhemos com um coração cada vez mais ressuscitado e convertido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegraem-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos e se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizem-lhes, Dizem que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da Salvação Enquanto as mulheres, tendo-se encontrado com Jesus, correm a levar a boa notícia aos apóstolos, os guardas também correm a informar os sumos sacerdotes sobre o curso dos acontecimentos. Entretanto, Mateus centra a sua e a nossa atenção no túmulo vazio. Perante essa realidade, podemos tirar duas conclusões. Ou Jesus ressuscitou, de verdade, ou os discípulos roubaram o seu corpo. Mas o episódio está organizado de tal modo que não deixa muito espaço a dúvidas. Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa, a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável, que tinha inaugurado os novos tempos e o reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de outro salvador. A ressurreição continua a ser sinal de contradição. É fonte de vida e de salvação para quem está aberto à fé e ao amor. É motivo de juízo e de condenação para quem a recusa. Oremos Senhor Jesus, dai-nos um coração aberto à Tua luz e disponível para a missão. Senhor Jesus, creio na Tua ressurreição gloriosa. Faz crescer em mim um coração de apóstolo. Dá-nos uma alma vibrante e generosa, combativa e acolhedora. Uma alma que me leve a dar testemunho de Ti em todas as ocasiões. Porque só Tu tem palavras de vida e porque só na realização do Teu reino encontrarei a paz. Interceda por nós a Tua Mãe, a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.